com a apresentação da RATIS. A razão toda desse evento ter sido organizado, e é um evento longo, começou segunda-feira, é porque ele trata de um acordo de cooperação bastante ambicioso que existe entre Minas Gerais e a região de Norpado e Calé. E tiveram, tem uma grande delegação francesa aqui, tratando de uma série de assuntos, e nós estamos bastante comprometidos em cada um dessas cientistas, e agora a RATIS também, tenha uma repercussão no sentido de estar desenvolvendo caminhos de cooperação. Vocês se sintam totalmente à vontade depois para estar me contactando, a organização tem o meu endereço, no sentido de verificarmos interesses específicos de vocês com relação a essa parceria com a Norpado e Calé. O Estado do Minas Gerais está muito comprometido com isso, está colocando recursos, o FAPMIG vai entrar nisso também, então, certamente tem futuro que nós estamos fazendo durante essa semana. Luiz e Ana Werneck, inclusive, estão puxando aí depois uma série de iniciativas, no sentido de dar continuidade. O professor Evandro Mirra também está aqui, está empenhado também, está buscando caminhos. No caso específico do CD2E, vamos dizer, nós temos um programa aqui em Minas Gerais chamado Polo de Excelência Mineral Metalúrgico, que tem um objetivo bastante parecido com o trabalho do CD2E, que é justamente estruturar matrizes de conhecimento no sentido de viabilizar o desenvolvimento sustentável das regiões mineradoras. No caso de Norpado e Calé, no caso da região de Lília, é um pouco diferente, porque lá já terminou a mineração. Nós não queremos deixar a conter, não queremos esperar para começar as iniciativas de diversificação econômica, ou mesmo de desenvolver os econegócios. Nós queremos já começar já. E eu acho que a própria questão cultural, patrimônio cultural e tudo, nós queremos dar, talvez, nós estamos discutindo com o Luiz, a ideia de, quem sabe, criar um conceito também de estruturar conhecimento para a preservação do patrimônio cultural também, um pouco parecido com o que eles têm lá. Então, nós entendemos que essa apresentação da Ratice, ela tem futuro. Nós já estamos planejando uma nova vinda do CD2E aqui em agosto, com o presidente do CD2E. Em agosto, nós vamos estar refazendo a reunião das grandes regiões mineradoras do mundo, no sentido de entender quais são os conflitos que nós temos. Então, como que eles fizeram com a área cultural lá, como que eles fizeram com as questões sociais, questões ambientais. Então, vai ter uma grande discussão. E nós acreditamos que, pelo caminho que as coisas estão levando, e pela experiência que nós vamos estar compartilhando com outros, tanto com o Norte do Calé, quanto a Austrália e outros países, nós vamos poder, talvez, encontrar possibilidade de resgatar uma dívida que a mineração tem com o passivo que a mineração tem, com a parte cultural, social e ambiental, na medida que nós estamos trazendo os atores justamente desses setores. Essa discussão que nós tivemos ontem e hoje aqui, ela está culminando em termos de propostas que vão ser levadas ao Estado, às empresas mineradoras. Daqui, por exemplo, eu estou saindo daqui para fazer uma reunião com as 15 maiores empresas de mineração de Minas Gerais. Então, nós estamos criando interlocução também com as empresas de mineração e metalurgia, no sentido de começar a fazer com que se crie uma interlocução e se comece a achar caminhos viáveis para que nós tenhamos a resposta delas ao que a gente está vendo aí em termos de passivos, em termos de demandas, inclusive de recursos, para apoiar o setor cultural, ambiental e assim por diante. Então, eu queria que vocês entendessem qual é o objetivo dessa... Está sendo um belíssimo evento essa semana e nós estamos realmente muito satisfeitos com o que nós estamos conseguindo articular para o pós-evento. Já estamos com a reunião talvez marcada para junho, para estarmos aí, o Evandro, o Luiz, a Ana, devem estar conversando, para que no comecinho de junho a gente marcar uma reunião no sentido de fazer o desdobramento dessa reunião. Nós, inclusive, estamos muito comprometidos a não ser apenas evento. Aqui não é um evento. Aqui são dois dias de busca de soluções que definitivamente vão ser atingidas no curto e médio prazo em termos de resposta para Minas Gerais. Então, muito obrigado a todos. Agradecer muito a Ratice. Ela veio aqui e saiu quarta-feira de Paris para passar dois dias aqui. Amanhã já está voltando. E acho que ela está conseguindo ter um sabor de Minas Gerais. Vamos levá-la agora em Otim. E já estão aí, talvez, em junho, já tendo uma nova agenda com eles. Então, realmente, esse projeto de cooperação com o Nopato e Calé vai ser bastante estimulante e, sem dúvida, com muitos resultados pela frente. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Renato. Para nós, efetivamente, são palavras que dão exatamente a visão que a gente espera, de trabalhar positivamente, de ter uma atitude positiva e propositiva, porque a base aqui em Minas e as colaborações, a gente já tem, falta mesmo, é esse trabalho de transversalidade, de colocar os diversos especialistas, diversos atores em contato, para a gente poder, então, planejar e executar. Muito obrigado. Bom, vamos passar para a última apresentação dessa manhã. Mademoiselle Marjolaine Carle, que vai falar sobre os ensaios, sobre fenômenos de alteração dos chafarizes em ouro preto. É a tradução simultânea. Esse trabalho é orientado conjuntamente por um orientador na França e tem uma participação do professor Adilson, aqui da UFOP, e também do professor Marcos Rio, lá da Escola de Belas Artes da UFMG. Obrigado. 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 Obrigado.